A CIDADE NO BRASIL 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 Ustedes esperan aquí la llamada para el embarque. Ya saben, nadie habla con nadie, cada uno en su lugar. Mãe, eu vim ver como a senhora está. Mariana, voltou? Não, e nem passou na venda. Mas a senhora está bem? Está precisando de alguma coisa? Por que Mariana faz isso? Em tempo de ter uma alta depressão no meio da rua sozinho. Nem remédio levou. Oh, mãe. Se acontece alguma coisa com Mariana, eu não sei o que vai ser na minha vida. Não sei. Se você mandar minha filha embora dessa casa, eu saio com ela. E se você abrir a porta dessa casa para ela, quem vai embora sou eu. Você estuda, Criuza? Estudo, sim, senhora. Estuda o quê? Eu faço curso para ser professora. Eu tenho muito jeito com criança pequena, sabe? E eu acho bonito demais ser professora. É muito bonito, sim. Olha aí, Arielvaldo, uma professora. Ai, pai. Você passeia muito aqui pelo Rio? Não. Eu fico mais em São Gonçalo mesmo, que é onde eu moro. Eu não sou de sair muito. Eu sou bem caseira, dona Graça. Puxa assunto com a moça de Ovaldo. Quando eu saio, é mais assim, para ir à igreja, para comprar alguma coisa que esteja faltando. A minha mãe está com a saúde muito frágil também. Ela fica querendo a minha presença o tempo todo. Eu só vim mesmo porque o seu Gomes insistiu para eu conhecer a venda de vocês. E papai achou que ia ser desfeito a recusar. Claro, claro. Já, já, nós vamos proceder até a venda. Ah, minha filha, mas na sua idade a gente sente falta de dar uns passeios. Olha, aqui tem um forró no Conversa de Botequim, que é fogo. Arielvaldo, minha filha, você podia levar ela para conhecer. Eu, mãe? É. Não, 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 dona Graça. Meu pai não gosta que eu frequente forró. E Creus é moça de forró, Graça? Não. Eu sei querer fazer desfeita o forró de vocês. É que eu prefiro não contralhar, papai. É melhor. É o que eu sempre digo aqui em casa. Essa moça vale ouro. Não digo, Graça. Ai, seu Gomes. Eu fico encabulada assim.